A Prefeitura Municipal de Araponga, no estado de Minas Gerais, informa a todos a realização de novo concurso público e novo processo seletivo, que tem como objetivo o provimento no total de 116 vagas, vale ressaltar que há oportunidades para pessoas que se enquadram nos itens especificados no edital. Contratados sob regime jurídico único dos servidores públicos do município, podendo ser estatutário ou geral de previdência social, os profissionais devem atuar em jornadas de 20 a 40 horas, semana.